Aí, cê é um canalha, cê vem com rima decorada, manda fazer de música na batalha Aí, você é o Ebert, eu não vou mentir, cê não é MC, você é interpreti Pra você ver, só manda rima decorada, bagulho é diferente, eu faço na improvisada Timurte e Pelé foram um bicho, agora eu entendi, versão brasileira Ebert Lixo Aí, você é o Ebert Lixo, eu faço o conteúdo no meu nome, me está lendo improviso Aí, deixa eu só falar, cê sou o Canara, aqui você aprende, é conteúdo de batalha É ataque, meu parceiro, na moral, é tudo de improviso, não leva pro pessoal Aí, parceiro, é sem estresse, eu te bato na batalha, sendo revida, meu nome não é JS Cê tá ligado? Bagulho de improviso fora da batalha, é tudo em off, bagulho é diferente Meu parceiro, cê toma em golpe, pra batalhar comigo o chapadão de esminó O momento de resposta é MC, Ebert, 45 segundos, deu ruim, Jep? Então dá play, segue Isso é diferente, tá bom, faca Cê fala de bicho, mas entende que o freestyle eu habilito, reformulando Cê sou brasileira, é Bertimito, então vê, cê abaixa a bola Cê não entende o freestyle bem mais potente, não entro na tua mente Provavelmente você vai ficar com o mesmo freestyle bem decadente Mas a merda que cê fala não vai pra frente Então vê, cê abaixa a bola, sempre paga de demente Cês fazem lirir, eu faço eles trabalhar a mente Então você abaixa a bola Eu não vim aqui com a intenção de ganhar Não vim aqui com a intenção de me achar Não vim com a intenção de pagar stand-up e todo mundo gargalhar Mas o meu freestyle simplesmente vai conscientizar Hoje eu nem preciso te atacar Sabe por quê? Simplesmente eu trago rap sempre com amor Os caras falam que eu decoro Porque todo dia eu estudo pra fazer freestyle Conhecimento pelos burros nunca tem valor Então vê, salve a chapéu Agora bate de frente A emoção que eu trago no freestyle é bem competente Já que é pra gastar, você tá de bombeira Meu cabelo é médio e seu Pé do cabelo na boleira Segundo round, mais quase que eu sigo o senhoras MC, Ebert O que é que vocês querem ver? TROGUEI O que é que vocês querem ver? TROGUEI Coa, coa, coa TROGUEI 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 Aí, eu vim pra vir a lenda Lembra a primeira batalha que eu vim aqui que eu fiz um tabu? Então lembra? Só pra você ver, eu quebrei um tabu que tá aqui há anos E eu vim mostrar que isso não tava no plano E eu trago o impossível parecer fácil Eu trago o impossível parecer difícil Já eu trabalho o prefácio Meu freestyle é indescritível O seu é lamentável Enquanto isso, tua mente é um universo inabitável Vida, topo de frente Hoje eu quebro todas as suas palhaçadas Simplesmente se vergonha na batalha Hoje simplesmente eu trago um freestyle bem mais potente Só que dessa vez você não entende freestyle decente Sabe por quê? Eu trago no trabalho Você não é Renato Mas olha o peta russo pra caralho O que é que é freestyle? Inter de pecado é a minha cidade Sem rol, sem rol Sério merda, porque eu tenho pena Sem rol Porra, bater nele dá até pena Ei, 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 ei Só dá o play Já é, já é Rol, 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 Rol Ai, Rol, Rol. Ei, Rol, 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 Rol. Ei, aí, Rol fica parada Ei, ei, aí Como é que conhecimento não tem valor Se eu não vi a curso Antes de chegar no chão Que é uma faculdade, dois técnicos E mais de 15 cursos Ei, rol, Rol. Tudo é diferente, meu parceiro Cê vai se submeter Falou varas e paradas de mim, eu sou Eldin Eu roubo chinelo e também roubo sapatinho Então você vê, eu vou engraçado, eu só lamento Se eu não faço o povo rir, eu venho com entretenimento Aí, pra ficar fudido, eu chego no freestyle, meu parceiro É tudo no improviso Aí, parceiro, meu freestyle é sem dó É terra inabitável, é da galáxia, eu sou esgol, está o horror Aí, parceiro, pra você ver, é controverso Minha mente é milênio falco, nave mais rápida do universo Aí, eu faço o poema, te mato, meu parceiro E nem tô em diadema Aí, parceiro, você tem demência Diadema, igual São Paulo, falta asa, igual a sua mente, falta inteligência Eldin, Ebert Terceiro! 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 Calma aí, tem que ir diante Bário preferiu o R1000 freestyle, meu mano, Ebert Bário, MC Eldinho Ebert Boa! Eldinho Boa! Terceiro! Alves Toro Z patterns O que quer dizer, terceiro? Alves 業 Cê terminou o começo, um minutinho e meio, 4 por 4 Não tem problema, não precisa nem arrumar, mano. Isso é bicho, mano. Solta um bebista aí pra gente aí. Aí sim, né, mano? Ei, ei. Aí, quem se for aqui eu sou careca, meu talento é grande. Cê já viu Malcom X, Buda e Mahatma Gandhi? Aí, quem se for aqui eu sou careca, meu talento é grande. Nunca que eu saia oprimida, eu trago conhecimento. Meu freestyle tem simplesmente um conhecimento que traz um certo argumento. Só que cê não nota que meu freestyle é como é o vento. Cê não sente, sente o momento. Foi tempo zoar o cabelo, o que te incomoda. É que eu sou Big Tupac, tô aqui da nova moda. Aí você se pode, e eu não vou mentir. Meu parceiro tá na moda, é o corte do Haiti. Realmente, cê não entendeu o papo, amigo? Cabelo da moda, valeu, moleira, igual um bico de girino. Já que cê quer gastar, vamos gastar. E sabe que em conhecimento comigo, pra finançar. Puxou conteúdo, era gastação, e eu não vou mentir. Falei de Haiti, mas do conteúdo. E aí, não de ti. Aí, parceiro, é trocadilho no gatilho. Minha mente gatilhada com a gavessa, eu tinha um bico. Nunca que você... Ah, puxa a gavessa? Para, mano. Aí, tá vendo? Me juro, pro cara tá rebando. Minha semana passada, puxa o argumento. Cê sabe que o seu bairro subir quem tem talento e fundamento. Minha rima é improviso. O seu é pastel e caneta. Minha rima é a gavessa. Sua rima é a gaveta. Aí, é só trocadilho, meu mano. Que que tem no soberano? Na rima eu sou insano. Agora cê entendeu que o freestyle não cancete. Se freestyle só repete. Dessa vez tu esquece o freestyle, meu. Accesse. Você só impristece. Você quer puxar aqui? Eu faço a AK-rap. Que isso, gente? Fala, mano, pro terceiro round, pô. Grande demais. Eldinho Ebert. Ebert é ruim. Só pode haver o campeão dessa batalha. Primeiro finalista de hoje. Também diz quem gostou do terceiro round do freestyle, meu nome é o Ebert. Alô. Qual deve ser o terceiro round do MC Eldinho. Alô. Tem para o final. MC Eldinho. Eista é Ebert. Eldinho para a final.